E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora. Interrogador, eu não sou um questionário porque sou questionador e só questionando a gente vence a cultura, hip hop mão pra cima é meu baile de formatura. Então baila, 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 se eu tô rimando você sabe do intercala, baile de formatura, isso não é punk punk, eu tô total formal mas o passinho é de funk. Mas o passinho é de funk, pode ser até no tanque, o meu ponto dessa prova vai ser meus pontos no ranking, eu tô na rua, não tô na escola, não tô no crime. J, baila, 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 eu tô jogando tipo Billy. Cê tá rimando tipo Billy, eu tô rimando mas eu não sou tipo vice, cê entendeu que eu tô rimando nesse beat, não quero ser ninguém de ver, só quero ser a Vicky. Você só quer ser a Vicky, você é a Vicky V, rima eu ouvi que ouvi, rap senti que senti, mas aqui eu já cheguei, nesse trono eu já sorrei. Sua rima eu vi que vi, mas hoje eu rimei que rimei. Hoje rimou que rimou, mas antes disso eu sei que você chorou que chorou, eu entendi a rima, ela nunca quer ir lá antes de ser a Vicky V, sua visão tem que ser visionária. É visionária aí, eu já vi que vi, realmente eu chorei, eu chorei, mas isso eu não escondi, eu chorei, regredi, eu chorei, mas cresci. Peguei todas as minhas lágrimas e transformei-me em frio. Hoje é na voz, atenção tem que ser redobrada, pra eles entenderem a ideia passada, eu não ligo de mandar flow, nem mandar levada, pode ser quadrada, mas a ideia reta pra quebrada. Você quer flow ou quer levada? Quer levada ou você quer calma? Já que for, você não tem elevada, vai ser sua alma. Aê, proibido absoluto, ai meu Deus, no primeiro, isso é um engancho por minuto? É o minuto que já tá passando o seu momento, porque eu sei que de sanguessunga cê é muito tempo. Pegue a visão, leva a alma, agora quem diria? Porque é a mesma alma que te busca em outro dia. Um minuto uma manada, em um minuto um minato Olha o puxador de grito, aqui os puxador de saco Eu vim puxar tapete de toda quebrada Hoje tem que prestar atenção, mas cês não prestam pra nada Não é um minuto e nenhum minato Eu prefiro não ser baba ovo e morrer no anonimato Minha alma é levada, ela deixa emotivo Eu não tenho emoção, eu só tenho objetivo Você quer ser amor? E pra matar o anonimato, tô gritando Jerônimo, cê é o anonimato, quem matou foi o anônimo Cê não tá sacando, os versus vão fluir Hackers feitos anônimos, cismas caras caírem Vai cair a sua, tipo a sua uga-uga Fica fácil vir matar essa da dupla tartaruga Que vira tortuguita, porque é vacilão Tortuguita vai na caixa e o seu corpo no caixão O meu corpo no caixão e minha alma lá no teto É por isso que esse inseto agora eu afeto Você tem objetivo aqui nesse concreto Eu sou Moisés com fé, não preciso de objeto Eu disse que eu sou Moisés, não preciso de objeto Preciso de fiéis, por isso estão tão perto Eu passei trinta anos com meu povo no deserto Mas vim tarde demais, aqui o mar já tava aberto A minha semelhança com Moisés, eu nasci bebeu E eu fui reivindicar um trono que era meu Eu sou Noé, porque o Mateus enlouqueceu Noé também era louco até o dia que choveu Até o dia que choveu, tudo bem, só que esse cara tá à toa Então hoje vai ser o dia que vai chover também Pra você mandar uma dima boa Só que esse cara, fala até que ele é o Moisés Sem maldade, façamos assim Eu mando meu filho, como vai ter dez mandamentos Se não tem nem dois MC? MC porque a gente não tá à toa Tem dois MC que manda o papo reto e não fala em terceira pessoa Eu tô ligeiro para te matar de um jeito que vai ser mais transparente Vai chover canivete até um bug, porque pra mim hoje vocês nem são oponentes Você falou que você não é, e por isso que na sua arca tu mutua Mas você esperou Deus fazer a sua arca e não entendeu que a resposta era sua É por isso que você tá na rua, é por isso que aqui você não chove Você sabe eu me sinto Jesus, só que atualmente eu só ando com ontem Eu fiz o meu corre, no chapéu e quermesse Quem fez a arca foi o Noé, entrou o animal de cada espécie Você falou que não é dez mandamentos, por isso que eu sou sagaz Aqui tem dez mandamentos, e aqui sete pecados capitais Moisés colocou na arca duplas de espécies Só que, diferentemente aqui isso não acontece Porque observa a dupla rival, sem maldade esses caras defeca Eu não defeco, até monja sabia que burro não forma dupla com inseto E é isso que você quer falar da espécie, é por isso que você nem entra na arca Pois ainda não acharam um casal para um verme Pega a visão, então você não sabe como funciona, quem diria Joga igual Vinícius Júnior, cuspo água que vem com a dilúvia É isso que eu perdi nesse feitiço Eu tô aqui na frente dessa corrida maluca Não importa se eu subo do pop, eu mato o dia santo, eu tô usando a cuca Você sabe que eu tô naqueles piques Eu pateia, fica louca, louca Você é louca, eu sou louca, eu vou drink Jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com você, porque eu não vou ser o segundo Mas fique só, a camisa é do Inter de Milão Eu sou o Mila, não jogo no San Siro Eu matei a Sonserina Não é o chapéu seletor Por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo, acho que ele não é seu amigo Porque ele enfrentou hoje a sua morte Quebrei o espelho, são sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas, tudo que eu tenho é improviso E depois desse palco você sai daqui desistindo Não existindo, coexistindo Porque aqui é sujeito homem E hoje eu mato esse menino Você veio pra tirar o favorito Eu vim aqui simplesmente para ser eu Eu vim do topo pra mostrar pra você Que se o topo fosse tudo a porra de um arranha Se eu tocaria Deus E nunca vai tocar, nunca vai me alcançar Minha rima é mais maluca Você é sua bituca Bato na cuca e mato o Luca Eu sou uma tempestade, adivinha? Você é feito de açúcar Eu sou feito de açúcar Só que você tem que entender que eu tramentado os dores Porque reação ele não toca a dor Só que o Luca veio pra tocar, tocar Corações pecadores E eu não pego, não nego Você sabe, te bato Você é um cabaço Porque você não é um papel Só que você parou na minha mão E adivinha eu te amar Você me amassa, mas você não amassa bem Por isso que é cabaço e eu te passo tipo um trem Você veio tocar corações que pecadores Tá bom, meu bem Mas Deus que te inventou Então ele erra também Ele não... Deus erra também Olha que confiança Meu parceiro tem que perder pra sua arrogância Só que não importa Aqui você não importa Ele não errou, ele acertou Só que foi por linha torta Não foi por linha torta Porque é só papo reto Você tá ligado Que eu não sou feito de concreto Deus não errou quando criou esse inseto Não escreve em linha torta É só em freestyle reto É, o vitale reto tá na turva Só que Ayrton Senna corria reto E se perdeu na curva Eu sou um inseto Aqui tem a proposta Até porque todo inseto rode a bota Rodei a bosta Então rodei a bosta Rodei a bosta Pra mostrar que sua rima é fossa E ela tá mórbida Eu capotei na curva E eu tava na corrida Mas adivinha A curva é minha parte favorita Rodei a bosta É a terra É uma constelação Que eu tenho na minha mente No caos do confusão E no Egris Maria Na improvisada Maria, mãe, Maria, filho Homem que não tinha nada Primeiro filme da lista Um protagonista de um filme sem enredo Eu sou criado nas ruas de São Paulo Nego fui ungido entre ódio e medo Desse cedo Entendeu que agora tá com medo Apontar o dedo É tipo dar o tempo de Salomão Na mão do Edir Macedo Na mão do Edir Macedo A minha semelhança é que eu sou um cara sábio E quando eu entro dentro de uma batalha Eu peço Deus Abençoe meus lábios Unja minha alma Purifique todas as impurezas Então eu que sou ungido Então nessa noite eu virei o Salomão Deus me dê sabedoria Mas deixe o resto comigo Vai dizer Então deixe o resto comigo Ideia de um idiota Que olha pro próprio umbigo Antes de entrar eu faço uma oração Deus proteja meus inimigos Porque hoje eles tão fodidos Você vai ter que me entender Por isso que eu danço que nem picolho Eu sou um gatinho Mas lembra do Nick V Até o gatinho fofo pode arrancar teu olho Engraçado Eu tô muito tranquilo Eu faço essa punch por excesso e vacilo Sua mãe ora quando eu saio de casa No outro caso eu digo Você é do pena do seu filho Ai Só que eu sou mais sagaz Ele falou de filme Ele tá dentro do bolso Vime na batalha Eu me chamo de exorcista 360 Que eu dei no seu percoco Você orou pelo filho dele Gira igual a invocação do mal Só que tá ligado que agora você cai Quando você sai eu oro pelo seu filho Mas não é por ele É porque eu sinto pena do pai Tá entendendo? E aí E aí E aí E aí Quando eu vou rimar Eu também faço minha oração Eu sou campeão Eu nunca pego como um vice Pai Abençoe o ouvido de quem me escuta Porque hoje eu vou rimar o que tu me diz Pai nosso que está no céu Certificado seja o seu nome Essa porra é de Almoçamos 23 E de ajuda pra Deus Meus adversários fome Não adianta Por isso agora você sabe Eu vou no fim Eu sou o homem Segundo o coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai Certificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a esquecer Em nome do pai, do filho, espírito santo Só rima que encher Só pra você poder me entender Não morado Sou aliado Por isso você tá ligado Que que é a porra do exorcista A atividade paranormal Tá do meu lado A atividade paranormal É que me bate paranormal Só aparece se tem câmera Filmando Eu acho que tá no caminho Ele é um demônio lá T�� Paranormal, cê vai ficar com medo de chefe de gaspacinho Ai, eu fiz uma oração Vai, meu senhor, por agora me empolga Ele falou yoga, agora fala com o muri Bota a mão na consciência que cê não aguenta com yoga Ai, 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 ai Mais de volta, caralho Eu acabo com essa festa Todo dia eu vi de novo, eu não tava com a defesa Você se pergunta no meu mano Deve estar pensando que tipo de batalha é essa Porra, onde todo mundo é amigo Onde meu mano eu não intrigo Aí você não consegue arrancar um grito Sem presença e drop ou flowzinho, eu não consigo Que que você tá falando, véi Cê sabe muito bem que eu não sou disso Quando chego na batalha, mostro o que cê se abacalha Eu te corto com a navalha, pois assumo o compromisso O que cê tá falando, meu irmão? Ai, agora na batalha, eu rimo assim Ai, meu parceiro, eu só mando suporte Como se eu me inspiro em você e você se inspira em mim Que batalha é essa que geral se conhece Todo mundo se respeita e ninguém chama seus tios Essa é a batalha candetina da norte No modelo das antigas que você nunca viu Entendeu, sou um parceiro Pra quem tá dando a primeira cê devia saber Que rimando contupado não tem como vencer É melhor você chamar o Renan ou o Jardim Brasil inteiro Pra eles tentar defender você Só que uma coisa cê não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil, ô filhote, eu garanto não é você Só que você sabe uma parada que eu te digo Faço no freestyle e minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo, pode chamar até a aldeia Se meu bonde trau, eu escarrilho, eu vou sem ter Caralho Caralho, parceiro Você tá bruxo, tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui a destravar Sem maldade mano, aqui já se acostuma Esse daqui é uma gloquinha ferrada E o outro nem preciso falar Numa porra nenhuma Nossa, olha só, mas que engraçado Cê acha que cê faz o flow no improvisado Mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado Você falou que eu não conhecia esse estilo É meu parceiro, eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia estilo, mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível Sim, apanharam pro prato que tava lá Coisa que você não viu, por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Cê morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado? Que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo era aí em 2022 2024, eu sou a cara do Corinthians Não, cê é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado, seu cuzão Só que hoje você vai ser rebaixado Porque o menor tá no campeonato e nessa seleção Tá tranquilo, você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe, a rima é linda Porque cê é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa Eu juro que eu não consigo expressar tudo o que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente às vezes tem limite Mas tudo bem, não tem problema, é sem palpite Esse aqui é o maior trap star Pera que na minha frente vira beat E eu sei Tô falando sobre mano representando, sabe que é sem limite Até porque você sabe que é representar muito, mas já é city É por isso que é sem trampinho É por isso que agora pode pá Porque a tartaruga mais inteligente é tão burro de vir me enfrentar Juro que eu consigo o burrito da bala Quando eu tô te ver eu te mato e te coloco no porta-mala Cê não tem coragem nem de no olhar no meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o vulgo casca de bala Ele fala até de casca de bala Só que na verdade isso não desembola Menos da que mano, nada você fala Sabe o que que mano, você vai pra fora Eu sou o casca de bala Manoide basta, bonadelo, capistola É bala na casca Cê não tem coragem, você é o Rafael Vai perder com o pé no tempo, agora eu sou cruel Sem palma de hoje, você é um arrombado É o inteligente virando mais burro, você que é mais burro O secundário do Leonardo Se não é de true, sabe o que eu falo pra tu Não, você não é o que representa true Sabe por quê? Nego, cê perde ali Enquanto o Rafa me citou, você tava com a sua raivinha Um bote reconhece o outro Então Brenoza agora bate na cara do escroto Sem maldade, nego, você se engana Hoje vamo ver se o sangue combina com a bandana O argumento do tubarão A batalha não virou mais debate Virou batalha de autoafirmação Eu sou isso, eu sou aquilo Eu ganho aquilo, eu ganho aquilo, outro Você ganhou tudo isso, eu tô cagando Então vê se cê ganha mais um pouco Porque pra mim é pouca bosta Você tá tomando uma resposta Ele fala que ele era a nação Que da loucura ele não gosta Mas eu gosto de uma loucura Eu garanto que hoje cê teme Cê já ouviu essa música do FBC? Meu pênis Meu pênis A sua prima, ela quer meu pênis Ela gosta quando eu boto Na sua cabela de quatro Ela gosta muito Ela engole até meu saco Sabe, sua prima quer meu pênis O outro é meu direito de ataque Hoje eu mato o Breno Tu mando uma brama Mas eu sou o Bama Como o Marac Como o presidente Pensa o passo crente Mas agora sabe Mas eu serei eleito Já que pra fazer rima Mas não fosse direito Então pode chegar esse beat E a resposta no meu peito Pô, eu estou pronto Agora você sabe na final Eu mato uma tartaruga ninja Só que tubarão é o que zama Então pode avisar a aldeia Que não existe katana Que me atinja Porque eu estou preparado A cabeça aos pés Vou ter preguês Por isso eu mato mais uma vez Porque a minha armadura é forte Gostinho de acervo seis Só que seu verso é momentâneo Tipo o miojo Seu freestyle é instantâneo Quem tem katana é o léu Não é o doni Só que agora katana Eu tô seu crânio Você tá ligado seu Vai ser instantâneo Sabe que eu já rima agora Eu causo seu fim Satisfação Eu vou rimar Gostuba Vou rimar Gostuba Vou rimar Igual rima sim Nada a ver Vai prever Você já tá ligado Meu mano Que agora aqui Eu matei esse armado Que esse óculos Parece um Steve Pizza Só que quadrado É realmente mano Pode pá Ele foi um cara verdadeiro Ele tá rimando igual o pibarão Agora pra imitar a foto Ganhar o Brasil inteiro Porque até agora Você não viu agora Então Você falou que vai quebrar meu crânio É a diferença de MC que é temporal Pra MC que vive de um corte momentâneo Eu não vivo de um corte momentâneo Sem maldade camarada Você é escroto Isso é geração Me resumir em tiktok Eu não ligo pra um corte Eu vou lá e faço opo Tá ligado pro som Que rimando agora Pro brilho você toma um couro Ou na verdade do couro Você toma um sono Já que agora eu fiz Eu tô chamei aqui de Zoro Chama de Zoro Chama de Zoro Pena que é que se siga no passado Você tá estacionado Nesse caso você não é Zoro É Zorro Puta de um MC mascarado Só me mano que eu sou ligeiro E não adianta Porque eu te mato o meu tempo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte Combina com o fato de do seu barbeiro É a time elevada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo Zoro sou espadachim Mas você morreu pra minha espada assim Tá ligado pro som Vou ser um arrombado de lado Faço um versado Quebrado É o tubarão Cês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Afeta é sua aproximação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espada assim Mas morri pra sua rima não Mano você não é campeão Você tá ligado mano Me topou de pau Pra mim você é o reserva Você quer se titular Será que é multisilábica você quer me ensinar Não não eu não quero te ensinar Só que calma camarada que agora eu não puxilo Na verdade cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suave Camarada que eu vou rimando Cê já tá ligado que você é baba ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo A era do gelo nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo girando tão rápido E tudo a minha volta está derretendo Mas se eu não amar o que faço Minha vida tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas sou um pequeno milagre Me mudei de pequeno Me acharam estilo até ver os meus dentes que sabem Como sabem? Você sabe? Porque pra mim você é um cuzão Como sabe? Sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi eu já fui pequeno quando portava o like Davi eu já fui pequeno Internet nunca me deu like Davi era muito pequeno quando eu era um big Não era big hype Davi eu era pequeno Hoje eu sou tão grande que eu sou big mic Ele é big mic Então é big plateia Mas importa se é mic a cabela Big mic passa, big tenha E é como mano JP Hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, Liu? O que é? O que é queita é meu? Brasa, nego, volta pra sua rua, você não é da dona Menos de uma hora privada, de maquia elevada Tipo Fábio Brasa, mas hoje eu vim pra quebrar sua nasa Vai sair com náusea Pra lá pra ti está hoje, só que agora Sua casa cai, você é o Luke Skywalker O cara te virou pra você e falou Sou seu pai Kim, você não tá feita com essa barra? Eu não poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é uma sereniga Tem marido, tudo derretendo Tudo derretendo, porque eu tomo uma bola Entrei na rame, ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala No amor, isso aqui, no amor, esse o cara No amor, foi sujeito o nome Na batalha cê dá bala, você toma bala Não é que deixa a brisa, é aqui perto o microfone Pum, 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 tá ligado Pum, 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 no regado Calou a boca de quem falou que quase é bom Só, 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 só Você tá ligado, mano, eu fiz uma burca Nós temos um pouco em cobrar o ingresso Pois eu rimei nessa praça pública Ele falou que ele já rimou muito com o Cid Ele gozou com o pau dos outros Que moleque, vou te matar aí na sua lápide Vou escrever E que não seja o fio que eu vou Pum, 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 pum Eu nasci dentro desse corpo Por isso acaso eu loto Hoje eu cansei de ver a luz desse escuridão Eu não vou morrer dentro da guerra desses canudos Aliás, só um de nós é lembrado por um copão Ou seja, o canudo percebe um de nós Eu tenho certeza que ele é seu adversário Então, você vai ter que me assoprar na vela Já faça seu desejo e venha seu adversário Eu faço o verso que é raro Você vai perder pro peito que é claro Tipo em vida, rock-li, mas você trocou o Kimimaro Seja, tá ligado, que rimando, camarada Haja tolerância E ele rima fresquinho Hoje em dia o motivo É que mimarem na infância Se você tem que parar pra pensar Todo MC é David Jones, coração nas caixas Todos os MCs andam como rock-lis Pois fazem suas vidas, marcando suas faixas Ei, você entende essa parada? Por isso eu faço rima Você tá ligado, essa é repetida Toma um goze de uís Porque quando uma retombriga oferece Doce de vida Rima de 3, 2, 1 Faz outro ano que eu tô rimando nessas ruas E agora eles lembram por causa de uma bebida E não vai nenhum momento sem viver no palco Falaram que isso é bom e as pessoas incentivam Então você acha que parar da minha dose Aqui uma batalha é algo que me humilha Sim, o copo foi o que me deixou famoso E esse copo que salvou a vida da minha família Exatamente porque você quer ter com parceiros Se a vida não é sua e não é você que fez a escolha Hoje eu vou mostrar que o brilho de uma reta Eles tão enganado E tão pronto pra furar a bolha Quando o MC é David Jones Cê tá enganado Espero que a rima se receba E com o Mike eu me sinto já que espero Pois eu sempre tô reclando na minha As carolais negras Ei, eu acho que a rima você não pode ter Então eu acho melhor você obtê-la Cê falou que é uma tataruga Eu piso em cima Porque eu sou o Mario E depois ganho com uma estrela E você vai ver Que eu não sou o Chucky Mas eu tá rimando E você fala o WTF Depois dessa estrela Que eu ganho Eu sou o Mario Eu ganhei a piano E apareceu um up Fone Eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente Deixou sem ter o que dizer Falou de bala Eu vou falar o que É que literalmente Os MCs de drop Só tem isso a oferecer Demorou Só tem isso a oferecer Mas de drop Sem língua Sem dar pra fazer Cê tá ligado O BIC mano Só vacilação É porque meu drop Compensa o seu adquistão Eu me parei na adquistão Responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir O que eu falei No copo reto O que eu ganhei Travando Cê nunca ganhou Falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava Quando tem o Black Power Na sua frente Eu não travo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Fala sério Cê acha que eu vou sair da bad Nunca teme o Black Panther Quem tem os seus próprios dread Mas você é um animal Eu vou deixar no lock Igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descer do pa... Ah, pra encontrar seu nível Poxa fraca Sou super homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Meu subsível Virei o invencível E quando subi no palco Eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima Ele foi horrível Sabe por que Cê é sem direita Senhor incrível Tem zezé Você virou zaza na minha seda Não adianta falar Eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aí, aí, aí Rima de 3, 2, 1 Rima reto O trabalho tá feito Girassóis virou giz Só que ele é girassol E o Jota é flor de lixo Quando eu comecei Tinha poucos MCs Se hoje tá lotado É pelo trabalho que eu fiz O trabalho que você fez Foi o MC da que começou Mas agora eu sou feliz A sua casa cai Dijavan, que é flor de lixo Cortei seu pescoço Eu sou samurai Samurão, só que rimando Agora eu te espanco Na verdade eu suave o samurai Porque eu vou cortar o pescoço dos grancos Só que tranquilo Fala até de samurai Hoje você é um moleque Samurai que eu conheci Asukironia Que mata, tá usando dread Todo mundo fez o trampo primeiro Todo mundo fez o trampo primeiro Todo mundo veio aqui de segundo Todo mundo teve que ser terceiro Todo mundo teve batalha sim Por isso você vai entender Jota não esquece que você fez história aqui Mas Guarunhos nunca se recebe a você E nunca... Guarunhos nunca vai ser só o JPMC Guarunhos é vocês e todo mundo que tá aqui Mas tem um carinho Guarunhos que quando pega desmembra Que se o assunto é rap Qual o rosto que eles lembram? Qual o rosto que é? Eu posso te responder É Vênus Barreto É JPMC também dobrê Ou seja, você não entende Mas o oposto Não só você que cresceu no escosto Eu não sei pra nunca descosto É, mas falo de Guarunhos Já deu pra perceber Não consigo eu responder Por isso que eu vou deter A cara é o Brenos Dobrei em JP Agora responde Porque a sua não é porque Por que eu vou responder? Por que eu vou responder? Todo mundo já foi mano underground Isso também se resume a você Mas o por que eu vou responder? Sabe por que não é feio? Eles lembram sim do Jota Mas hoje eu represento todos aqui Que não vem pro sorteio Barras e barras e barras Você pensa que o meu freestyle é o Madis Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei Mas entende moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow você não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Trec É o João Pedro Trec Só que calma que o Brenos cobra Você é o João Pedro Trec Só que eu não importa Porque eu faço minha manobra Você falou mano até que eu mudei Sabe que o Jaguim agora sempre é eu freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz? Levanta Guarulhos Levanta os amigos E levanta minha game TBDA e TFMS E eu tenho tudo aquilo que você não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos Sabe qual a diferença pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Brenos E o Breno se virou Jota quando chegou e quando não tinha um rival Quando entro das batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim Você tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio Eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Zé Barras e Barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé Eu jogo tipo Gário com Canucano Eu sou Mário, Tronca, não Eu preferi ser o Will e o Will O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joias e joias eu trouxe a manobra Você trouxe a manobra lá do infinito Só que eu vou fazendo essa rima não traia Então você é o Thanos que tá portando joia Lembra que pra quem você perdeu? Eu tô portando tchaya Você vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora você virou um entulho Muito da hora a fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos É isso aí rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 A ver se todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rio e meu solo HD Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Espero que entenda de verdade Todos os vídeos serão de reação rapaziada Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau